Queria fazer hoje uma pequena comparação aqui Como há muito tempo não uso no dia a dia qualquer camisa que não seja da Insider Até esqueci como é passar o dia com uma camisa normal Aí os caras me mandaram junto com uma nova Tech T-Shirt Essa aqui ó, outra camisa 100% algodão, básica E é muito simples, depois que você veste esse modal Que é 3 vezes mais macio que o algodão Não tem retorno, e se tiver será doloroso Pra começar, a Tech T-Shirt eu tirei da máquina de lavar e vestir Tá assim, já essa aqui ó, de algodão, precisei passar com paciência Pra não parecer que fui surrado Sem contar que aperta aqui debaixo do sovaco, nas costas, é outra parada Agora, voltando pra Tech T-Shirt, olha a diferença de caimento, né? Ela molda o seu corpo, fica justa em você Na concorrente, além de apertar e pinicar Aqui fica sambando, há uns 3 dedos no braço Parece manga de mago Sem contar que se eu usar essa aqui pra malhar Em 2, 3 meses, meu sovaco inviabiliza Ao mesmo tempo, tem Tech T-Shirt comigo há quase 3 anos Sem odor nenhum Sim, custa mais caro, mas é óbvio Qual produto superior não custa? Vai por mim, a diferença é gritante E como sempre, o link pra Insider tá na descrição E no comentário fixado E com o cupom SEISTOROUND15 Você tem 15% de desconto Nesse mês de março, mês do consumidor Em qualquer peça do site Beleza? Vamos pra resenha Na luta principal do Fight Night de ontem Rosina Marronas levou a melhora em 5 rounds Sobre a brasileira Amanda Ribas Achei a luta mais apertada do que os dois jurados Que pontuaram 4x1 De 3x2, né? Mas o resultado não é contestável Vitória justa da americana Rosina, então, ex-campeã peso palha Vence a primeira com 57 quilos Toma a oitava posição no ranking da Amanda E já até desafiou a número 4, Mace Barber O sonho, claro, é conquistar o segundo cinturão Mas a real é a seguinte Qualidade técnica e tempo Ela tem, né? Apesar de toda a experiência A Rose tá com 31 anos O lance é carne no osso Como os americanos dizem Acho ela leve, frágil pro peso mosca Vai depender de casamento pra avançar A gente viu a Manon Fiorho A dominando fisicamente E a Amanda Que também vinha da categoria de baixo E tava 2x2 com 57 quilos Causou muitos problemas Vamos ver Só que a luta principal Envolvendo uma ex-campeã do mundo Não foi o grande tópico de discussão da noite Digo isso porque foram dois brasileiros estreantes Que roubaram a cena em Las Vegas Me acompanhe Na segunda luta do card preliminar Se enfrentaram André Lima, o mascote Pupilo de Lucas Mineiro E Igor Severino Paraense da Chutebox João Emílio Pesos moscas Que entraram pelo Contender Series Um tava 7-0 O outro 8-0 Igor Severino, inclusive, com 100% de letalidade 4 knockouts e 4 finalizações Ambos completos e muito jovens O André tem 25 O Igor, com 20, já era o campeão do Jungle Fight Grandes promessas O primeiro round foi um dos melhores do evento Se não o melhor Era o puro suco da juventude Não tinha gás sendo dosado Era ímpeto, ansiedade e alto giro Eu marquei 10x9 mascote Porque ele balançou o Igor Com uma cotovelada de encontro do mal Mas se não fosse esse golpe singular Teria marcado 10x9 Igor Tava tão parelho acirrado Que dois jurados deram 10x9 mascote Como eu E um 10x9 Igor O Carlão Barreto na transmissão Foi de 10x9 Igor Beleza Aí no segundo round O Igor injetou mais vigor Veio com tudo E por mais que não tivesse conseguindo dominar Como fez com todos os outros adversários até então Tinha a iniciativa Acertou uma bela ajoelhada no clinch Botou pra baixo com facilidade Tava ganhando o round Aí aos 2 minutos e 25 segundos Sabe-se lá porquê Quando o mascote levantou dessa queda Igor foi lá e mordeu o braço do adversário Com toda a sua força O mascote gritou E o árbitro foi forçado a interromper Até porque grito dentro do octógono É interpretado como desistência verbal Severino alegou que a posição Pressionou a sua boca Contra o braço do adversário Mas o replay instantâneo Imediatamente desmentiu isso Porque o mascote Tava defendendo a pegada de costas Quem tava empurrando ele contra a grade Era o Severino Que entrou ali com a bocona A mordida foi tão forte Que mesmo com o protetor bucal Fez essa marca claríssima Não tem muito o que dizer É simplesmente um dos mais flagrantes Momentos de descontrole emocional Que já vimos em toda a história do MMA E o mais bizarro é que, repito Não era como se o Severino Tivesse sendo dominado, amassado Frustrado por um adversário muito superior Sim, o lance é 100% frustração manifestada A minha questão é Por quê? Ele tava levando a melhor no segundo round Tinha total condição de vencer Não foi como o Paul Daly em 2010 Que é dado dezenas de vezes em 15 minutos Pelo inimigo, Josh Koscheck E depois da luta foi lá e desferiu um soco por trás Bom, Severino foi desclassificado E entrou pra história com uma primeira mordida Registrada no UFC Na sequência, a Dana White ofereceu A Andrea Mascotte um bônus de 25 mil dólares Chamado As redes sociais do UFC até publicaram Essa espirituosa arte A mordida da noite E como o mascote saiu do Apex E imediatamente tatuou as palavras do patrão no braço Dana estendeu o bônus pra 50 mil dólares Já Igor foi sumariamente demitido Aos 7 minutos da sua primeira luta no UFC Dana White disse o seguinte ao repórter Kevin Aioli Abre aspas Se você estiver frustrado e quiser sair da luta Tem outras formas de fazer isso Mas morder alguém é a pior forma Agora você perdeu a maior oportunidade da sua vida Sem contar que terá sérios problemas com a comissão atlética Assim, acho que não tem muito pra onde correr Mascotte foi a vítima Ficar com a vitória e embolsar 50 mil dólares por insalubridade É apenas o justo Severino ser demitido também Vai fazer o quê? Esse tipo de descontrole não pode simplesmente passar impune Mas confesso a vocês que fiquei com pena do rapaz Primeiro porque é um garoto em formação Tem só 20 anos, ele pode se arrepender, aprender com o erro Segundo porque é explicitamente talentoso Pronto, apesar da pouca idade De repente era o nosso futuro campeão Mas principalmente porque a Dana White não costuma perdoar Voltar atrás nesse tipo de sentença antidesportiva Aí imagina você, aos 20 anos, já ter as portas fechadas pra sempre No grande sonho da sua vida O Instagram do cara é Igor Silva Underline UFC E pode piorar Como é inédito no UFC Vai que a comissão atlética de Nevada pega pra exemplo E caça a licença do cara Proíbe ele de lutar em Las Vegas Adiciona aí ainda que nem todo grande evento tem o peso mosca A PFL, por exemplo, não vai promovê-los Eu torço muito pro garoto não desmoronar Se apegar à ideia de redenção De volta por cima É possível Até surgir o seguinte Já que não tem como voltar atrás, desfazer o erro Tenta fazer do limão uma limonada Aproveita que tá todo mundo falando sobre E surfa a onda Mete o apelido The Dog, Tyson, Suarez ou algo do tipo Assina com o melhor evento que puder E pra próxima luta Entra usando camisa de força E aquela máscara do Hannibal Lecter Isso pelo menos vai gerar repercussão Atrair atenção Mas principalmente não morde mais ninguém E vai que juntando notoriedade Algumas boas vitórias E o pedido de desculpa certo Ele volta pro UFC A boa notícia são os 20 anos Tempo não falta pra ele Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam Sobre essa bizarra bocanhada No Fight Night de ontem Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like pra gente continuar circulando Pelo YouTube no menu lateral Por favor, é muito importante E não perde a última resenha aqui no canal Que foi sobre a vitória de Patrício Pitbull Na sexta-feira E o plano de estar no UFC No segundo semestre de 2024 A última chance A última chamada pra ele Pra entender tudo Você clica no link aqui do lado Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã